Diretor da Faculdade de Medicina da URI, Campus Erechim, a URI, que é a Universidade Regional Integrado do Alto Uruguai das Missões, tem campus em Erechim, Santiago, Santo Ângelo, Frederico Westphalen. Vamos conversar com o diretor da Faculdade de Medicina, o médico Sérgio Bigolin, porque primeiro semestre do curso de Medicina na URI, Campus Erechim, e queremos saber, médico Sérgio Bigolin, como foi esse primeiro semestre, que é uma novidade, aliás, estamos prestes também a ter uma Faculdade de Medicina aqui em Juí, na Unijuí, com vestibular, agora se prevê para breve. E esse primeiro semestre, como foi essa experiência aí no Campus Erechim da URI? Bom dia! Bom dia, tudo bom? Olha, tivemos uma experiência muito agradável, vamos dizer. É um curso novo, estamos todos aprendendo com o curso, não resta a mínima dúvida. Tivemos um período muito longo de preparação para a abertura do nosso curso aqui da Universidade, em virtude das mudanças dentro das políticas do MEC. Quando começamos uma abertura, eu imagino muito nos moldes que Juiz está trabalhando agora, como uma abertura via Universidade, e depois migramos para uma abertura via Programa Mais Médico, do Ministério da Saúde e da Educação. Então, nos deu seis anos de preparo para, acho que, nós também preparar todo o nosso corpo docente, a Universidade, os cenários de prática onde vamos atuar. Então, hoje nós tivemos um primeiro semestre encerado nesta semana, dentro de uma expectativa muito boa para nós, como da Universidade, e para os alunos também egressos no nosso curso. Bom, alunos são, quantas vagas aí, médico Sérgio, e também de que partes do país que tem estudantes de medicina? Nós temos 55 vagas, nós temos, só para esclarecer um pouquinho, 45 alunos que fazem o seu ingresso via o vestibular normal, 5 alunos vêm do ProUni e 5 alunos vêm do Fies, que é uma seleção um pouquinho diferente. Então, nós temos alunos de vários estados do país, temos alunos de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, mas a grande maioria dos nossos alunos são realmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quase todos eles se concentram nesses dois estados. Muitos alunos da própria região de Erechim, aqui de Juiz também? O que foi uma satisfação muito grata para nós, e isso era uma previsão que nós tínhamos dentro do molde de utilizar a prova do Enem, mas a redação ser presencial, isso nos deu uma regionalidade do curso. Então, a grande maioria dos nossos alunos são da região do Alto Uruguai, Planalto e Missões. Esses são os três locais onde estão concentrados a maior parte dos nossos alunos realmente. Temos alunos de Juiz, conosco aqui. Então, essa foi uma gratificação muito grande, porque o objetivo da abertura dessas faculdades de medicina no Programa Mais Médico é a regionalização, é contemplar o aluno local. E eu acho que isso foi atingido também dentro dessa meta. Bom, essa ideia do curso de medicina da URI, Campus Erechim, é trabalhar numa medicina voltada para a saúde pública e como, digamos assim, diretor Sérgio, manter os alunos depois de formados na região. Claro, tem uns que não são daqui e vão voltar para onde moram, lá no estado. Correto. Qual é essa ideia? Tu sabes que no momento em que nós aderimos ao Programa Mais Médicos do Governo Federal, o objetivo dele nesse programa foi abrir essas universidades, procurando ocupar os espaços onde, teoricamente, se tem menos número de médicos. Por isso, a interiorização dessas novas faculdades de medicina, tirando um pouquinho dos grandes eixos formadores de médicos do país, que são as capitais e litoral. Se nós formamos esses alunos aqui, com essa visão que eles vão ter de seis anos integrados ao sistema local, sendo alunos regionais, acreditamos que nós teremos mais pessoas formadas, vinculadas a esta região, e que eles depois se fixem nesta região. Para isso, dentro deste programa nosso, dentro desta visão de formar o aluno, para a promoção e prevenção de saúde, voltado realmente para atender a saúde pública, desde o seu primeiro semestre, nós no primeiro semestre já temos alunos lá nas unidades básicas de saúde. Acreditamos realmente que eles façam um vínculo maior com a comunidade. Essa é a nossa expectativa. A questão também é importante salientar, diretor Sérgio, porque aqui em Juiz a gente percebe muito que há uma integração já entre Unijuiz, Poder Público, Sistema Público de Saúde e Hospitais, para ter esse trânsito dos alunos. Aí também, em Erechim, tem muito disso? Perfeito. Sabes que quando a gente começou a trabalhar na abertura da faculdade, e Juiz está no mesmo caminho, em Juiz, aliás, foi uma grata surpresa nossa quando voltou a faculdade ser da Unijuiz, porque você não tem comparação, você ter uma universidade que já tem um vínculo comunitário, já tem um vínculo com o poder público local, é muito melhor, você tem uma capacidade muito maior de trabalho. Então a gente ficou muito feliz quando a Unijuiz voltou a vir a ser a faculdade que vai abrir o curso de Medicina em Juiz, porque o único detalhezinho que a gente fez aqui, e acreditamos ser o melhor caminho, existe, e Juiz está no mesmo caminho, eu tenho certeza, é um contrato já pré-elaborado pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, isso a gente pegou lá em Brasília, nossas visitas lá, que é o chamado COAPS. O COAPS é um contrato já organizativo entre o Poder Público e a IES, que vai sediar o curso de Medicina. Então você apenas vai ler esse COAPS, readaptar ele à realidade local, mas ele estipula todas as obrigações do Poder Público e as obrigações da IES na formação desses alunos. Com esse contrato, você tem a abertura de todos os ambientes, os cenários de prática, seja as UBS, ambulatórios, hospitais, todos onde você vai depois com os seus alunos. Isso é uma coisa que nos acrescenta muito, não vai ter aquela história que o aluno não pode entrar local porque o profissional de lá não recebe aluno. Não, não absolutamente. Todos os profissionais públicos da região e do município vão estar aptos a receber alunos dentro dessa preparação do COAPS. Bom, a URI vai ter o novo vestibular quando? É a cada ano? O nosso ingresso é anual. O regime é semestral, mas o ingresso é anual. Então, somente no final do ano agora. No final do ano. Já tem uma data, diretor? Oi? Tem uma data já para o próximo vestibular? Ainda não tem, mas saiu no edital, provavelmente agora no segundo semestre, já saiu o edital do vestibular do final do ano. Sempre vamos manter ainda o Enem e a redação presencial daí. E agora, na metade do ano, nós já temos algumas vagas para transferência externa. Pois é, esse programa como está? Porque a URI já divulgou, é possível o pessoal se inscrever, quem quer vir para a URI em Erechim? Isso. Daí assim, sempre tem aquele aluno que começa a sua faculdade e depois ele opta por uma outra universidade ou ele não consegue muitas vezes a questão financeira, que é uma questão muito importante para os nossos alunos e nossas faculdades particulares, mesmo sendo comunitárias. Então, você sempre, a princípio, acho que teremos de duas a quatro vagas para transferências externas. Então, já está no site, a entrega dos documentos até o dia 20 de julho, a data da prova é dia 25 de julho e o resultado já sai no dia 26, porque nós temos a matrícula no dia 27 de julho, desses alunos. Então, imagino que são de duas a quatro vagas. Esses alunos devem ser alunos que cursam faculdades de medicina do país, apenas brasileiras. Certo. Quer dizer, são dois a quatro alunos que provavelmente vão sair daí de Erechim para outras regiões, né, que vieram e agora abre para... Perfeito para essas transferências externas que são alunos de outras universidades que pretendem vir para cá. E tem procura? Tem, tem. Nós já temos provavelmente mais candidatos do que vagas, já com certeza. Muitas vezes são alunos, pessoas daqui que passaram lá em Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro, mas a intenção é voltar mais próximo da família, né, facilita para eles. Então, sempre tem essa migração de alunos dentro das faculdades. Bom, como o senhor comentou, o curso de medicina, ele tem um valor, é um valor alto, né, mesmo sendo uma universidade comunitária, como é a URI aí. Perfeito. Como funciona aí? Tem parceria para financiamentos? Nós temos assim, nós temos essas vagas, cinco do ProUni e cinco do Fies. Nós temos quatro vagas, onde é uma contrapartida da universidade ao poder público, então ela tem que oferecer quatro vagas integrais, que são vagas, vamos dizer assim, filantrópicas. Quatro alunos, não pagam absolutamente nada. E agora a universidade está criando um crédito para, o tipo, um financiamento para alguns alunos que também estão com pouca dificuldade com seus compromissos financeiros, junto com a Unicred e Banco Santo Ander. Então, está se abrindo essas linhas de crédito para esses alunos também fazerem os seus financiamentos. Essas quatro vagas filantrópicas, como é por carência? Por carência. Eles entregam a documentação, a universidade fez uma avaliação e os quatro que se enquadraram dentro da filantropia, vamos chamar assim, eles têm daí a sua anuidade e os seis anos gratuitamente o seu ensino. Ok. Bom, diretor da Faculdade de Medicina da URI, Erechim Sérgio Bigolim. O curso tem todo um foco, então, na saúde pública, não é? Muito voltado. E assim vai seguir, por exemplo, o segundo semestre tem novas disciplinas? Como funciona? Do seu primeiro semestre até o último, ele tem esse olhar para a saúde pública. Em todos os semestres, ele tem disciplinas voltadas para a saúde pública, principalmente na área de promoção e prevenção de saúde. Então, desde o primeiro semestre até o oitavo semestre, nós temos uma disciplina chamada imersão SUS, onde, basicamente, o aluno fica lá nas unidades básicas de saúde. E temos outras disciplinas todas, depois que vão ocupar essas áreas de atenção primária em saúde. Então, ele, todo ele é voltado para isso. Óbvio que nós vamos formar médicos. Se nós vamos formar médicos, são médicos generalistas, com um viés muito forte na saúde pública, na prevenção, na atenção primária, mas é claro que nós temos que formar esses médicos, voltados também para a saúde, atendimento secundário, atendimento terciário. Então, por exemplo, os dois últimos anos que são internato, eles não têm a dúvida que são muito voltados para a área de ambulatório e hospital. Nós temos que formar um médico para toda a população. Certo. Depois, vai fazer a residência médica, precisa, né? Depois nós temos que abrir. Aí vai ser, a URI vai ter também? Nós temos já aqui em Erechim, os programas de residência médica em funcionamento, né? Temos já na área de clínica médica, residência, de cirurgia geral, de ortopedia, e de ginecologia e obstetrícia. Além dessas, a universidade tem em parceria com o poder público abrir vagas de residência médica em pediatria, que estão sendo abertas agora logo, e em saúde comunitária. Então, essas residências todas vão ter que ser, as que já tem, vão ter que ser incrementadas mais pela universidade, e as outras terão que ser abertas via universidade. Ok. Médico, diretor da Faculdade de Medicina da URI Erechim, Sérgio Bigolim, muito obrigado, um bom trabalho. Nós que agradecemos um bom dia. Sérgio Bigolim explicando então sobre o curso de Medicina da URI.